Você sabia que as baratas podem percorrer o equivalente a 50 vezes o comprimento do seu corpo em apenas 1 segundo? É por isso que elas estão entre os animais mais rápidos do mundo. Isso pode equivaler também proporcionalmente ao tamanho a 150 km por hora para um ser humano. E aí, você já sabia dessa informação?